Na compra do seu óculos neste mês na Freelook, ganhe um presente especial para sua mamãe. Nutrifértil. WhatsApp 985695567. Pulos, tintas e ferragens. Uma diversidade de ferramentas e itens para construção. A loja de construção mais completa de Aquiraz. Azordep Vidraçaria em Aquiraz. WhatsApp 987775762. Jesus Miguel, Contabilidade Geral. WhatsApp 988948774. Auto Center Aquiraz. WhatsApp 87135555 e 87987452. Fótica Reflex Aquiraz. WhatsApp 988710955. Olá, amigos do canal Viveira em Aquiraz. Gente, o movimento aqui do Banco do Brasil está realmente intenso. Desde cedo, né, Lula? Desde cedo. Divida a prova de vida, pessoal. Prova de vida aí que está sendo exigida novamente. Voltou então a fila do banco. A fila do banco está grande aí. Desde manhã cedo que a gente passa e vê essa fila aqui. Agora é meio-dia e cinco. O pessoal no meio do sol não tem abrigo, não tem nada. É realmente um sofrimento aí para... Será para marcar a prova de vida. Estou com o meu amigo Lula aqui, que é o Lula do Oco. E aí, Lula? O sofrimento aí é grande, né? É, todo dia. Desde cedo aí. O pessoal nessa situação aí. É a prova de vida, né? Prova de vida. Não era bom, você não era agendado, não? Era para ser agendado. Agendado, né? Igual as vacinas, né? Igual as vacinas. Que é uma agenda e vai só no dia, né? Corretamente. Pois é, rapaz. E o banco podia muito bem mandar naquele papelzinho, no extrato, né? A data da pessoa. Perfeito. E ela vir só no dia, no dia marcado, né? No dia marcado, é. Seria mais fácil, né? Mais viável, né? Mais viável, é. Mais humano, né? Mais humano. A população já sofre com a Covid. E aí, ter que sofrer na fila dessa aí o dia todinho. Então, realmente é difícil. Tem mais gente para lá, né? Tem mais gente para cá. O pessoal fica sentado aqui esperando, ó. Tem bastante gente aqui. Lourinho, como é que está o movimento da venda? Tá boa. Tá boa. O que você vende aí? É relógio? Relógio, óculos. É, meu Deus em geral. Mostra aqui a banca dele aí. Relógio, óculos, meu Deus em geral, carteira, né? Carteira. É, claro que lá é o edredor, claro? É, travesseiro. É, travesseiro, né? Meia. E a sua esposa também fica ali no shoppingzinho, né? É. Com a banca dela, né? Roupa, né? Roupa. Então, vamos torcer aí, continuar batalhando pela vida, né? É. Se defendendo da Covid, com máscara. Com certeza. Tudo direitinho. Se peca a venda, né? E pedindo a Deus para passar logo essa onda. Se Deus quiser. A gente sobreviver, se Deus quiser. Pô, se tem coragem, a gente vai chegar lá. Se tem coragem e fé. Pronto, estou aqui. Olha a dia aqui na rua. O movimento aqui da Tibustagino hoje. Segunda-feira, né? Segunda-feira. Segunda-feira, 31, o último dia do mês, né? 31 de maio, né? O pessoal do interior, o derradeiro, né? O derradeiro. O derradeiro, é. O pessoal do sertão fala é o derradeiro, né? Pois é. O derradeiro é o último dia do mês hoje? É o português correto do sertaneiro. O sertaneiro. Ali tem a clínica dentista do povo, nosso parceiro. É. Certo? Bora. Ali tem o nosso parceiro Raboni, ali tem o nosso parceiro Freitas. Graças a Deus, nossos parceiros estão aí. Todos funcionando. Nossos parceiros ali, farmácia e família. E aqui o sofrimento continuando, pessoal. A prova de vida do Banco do Brasil, de Aquirais. Esses bancos tratam o povo muito mal, né, rapaz? Esse banco que é um estudo de dinheiro, né? Não tem um abrigo, não tem uma tenda pra ficar de baixo. Só tem o lado financeiro, né? O espaço desse aqui, o banco podia dar uma tenda, né? Uma tenda. Tem interiorzinho por aí que tem a tenda, o pessoal fica. Aqui não tem nada. Aqui é... Aquirais, infelizmente, parece que é... As pessoas chegam aqui e acham que a população tem que aguentar tudo, né? É. Infelizmente, é desse jeito. Então fica aí, gente. Nosso registro nesta segunda-feira aqui do centro de Aquirais para o canal Viver em Aquirais. Ative o sininho, inscreva-se no canal, ajude o canal a crescer pra levar sempre uma informação aqui pra você de Aquirais e região. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.